Olá, você aí que está se preparando para fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Chegou o mais novo material de questões. Mais de 700 questões fundamentadas de toda a legislação aplicada à Polícia Civil. Seja para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista, seja para o cargo de delegado, você tem o material completo de questões fundamentadas para você gabaritar essa prova. Então, aqui tem a distribuição de questões de acordo com os normativos. Ao final de cada bateria de questão, você tem acesso aos fundamentos feitos pelo professor Ronilson Mendes. Os normativos que não dispõem de muitas questões nos sites, o próprio professor Ronilson Mendes elaborou as questões. Então, são questões que estão disponíveis, mas que o professor Ronilson fez os comentários objetivos e questões que o próprio professor Ronilson Mendes elaborou para você. Então, é o material completo aí que o professor Ronilson Mendes, que é em matéria de legislação, não te deixo na mão, elaborou para você. Então, já à venda aí pela nossa plataforma Hotmart. Muito obrigado, valeu, tchau.